O Popoposuda! 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 Rádio Favelinha com M5 Alô, alô, alô Lars Juscaré! Incom gêmeo Vamos ao seguinte Eu falo e você traduz Esse aqui é o interpretante Esse é interpreteção Sim! Vamos! C-H-I-C-O 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 Eu quero ver todos os movimentos Não pareça a movimentos Vamos! Seu coração nunca resta batendo Então você não deve parar a movimentos Essa é a sua cor! O que é o número número 1? Não pareça a movimentos Aieee! Uhu! Uhu! Enjoy! So happy! Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí! Ok, esse é o terceiro jogo Para chegar ao Lula Você está pronto? Não se tem medo É só se amarelo e se expressa Seja! DJ, me entrega o sentimento de se expressar Previo movimento! Freestyle! Freestyle! Vamos! Vamos! Eu quero ver as rosas A gente vai se mover Rua número 1 Eu amo isso aqui Se você põe a sua mão Se você põe a sua mão E o que você põe a sua mão Põe a sua mão Vamos lá Vamos lá Desse no espanhol Express o seu Não se desce Se você pensa que o Brasil O Brasil é um país Onde todo mundo sabe como dançar E ninguém está no timing Eu sou lato 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 Ok Ok Salam disso, Criança. Salam disso, Criança. O, 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 o! O Brasil pega a O que é isso? O, 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 o! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Onde está o espaço? O espaço... O espaço? E... Eu... Eu...